A gente começa com crimes contra a vida, é, é, continua sendo investigado o caso de um homicídio registrado no centro de Periquito. Um homem de 57 anos, ele foi morto a tiros. O Marcos Lestas já chegando aqui, Alvivasso, já começa a quente o VG, Marcos. Violência em Periquito, bom dia pra você, meu amigo. Bom dia pra você também, Nico, pra todos que nos acompanham. Nico, até o momento, não se sabe quem matou Vanderlei Ferreira da Silva, de 57 anos. Ele foi morto a tiros na noite dessa terça-feira, na região central de Periquito. Segundo a polícia militar, populares, né, pessoas que moram ali na região central de Periquito, entraram em contato depois que ouviram barulhos de tiros. Pouco tempo depois, esses moradores, essas pessoas, né, que moram ali na região central de Periquito, encontraram o corpo de Vanderlei já sem vida e com marcas de tiros. Cartuchos deflagrados foram encontrados espalhados pelo chão próximo ao corpo da vítima. Nico, esse crime, é, assustou, né, chocou moradores ali de Periquito, não é por menos, principalmente aqueles que moram na região central da cidade. Militares agora seguem, né, em diligências, à procura de suspeitos deste homicídio, que foi registrado no fim da noite de ontem em Periquito. E, claro, apura as circunstâncias à causa do crime. Eu volto com você. Acompanha de perto esse caso aí, viu, Marcos? Qualquer evolução, você chama a gente aqui no Balanço Geral, não tendo tempo aqui, produz o material para o MGR Record. Aí vamos ver se há evolução nisso aí, né, quer dizer, no centro da cidade, né. Ah, Nico, mas pode matar no bairro? Na verdade, não pode matar em lugar nenhum, né. A gente fica estarrecido aqui porque vê o nível de violência, né. Pelas cápsulas que aparecem ali, deflagradas, né, que aparecem na imagem, a gente vê o nível da violência, né. É a vontade de matar, né. É um calibre que não resta dúvida, que a pessoa foi para a execução realmente, né, Sem dar a mínima chance de reação para a vítima, né. Ou de defesa, como diz a lei. Misericórdia. Violência e espanto em Periquito. Paz para Periquito, Marcos. Depois você volta aqui no BG.